Dizem por aí que a primeira impressão é a que fica. E você, tem causado uma boa impressão no seu cliente aí no posto? Seja bem-vindo à Escola do Frentista, um canal para abastecer o seu conhecimento. Ok, pode deixar. Eu vou falar com ele aqui agora. Obrigado, viu? Tchau, um abraço. Olha, eu acabei de falar com o seu gerente. Ele me disse que você vai se inscrever aqui no nosso canal. Não vai não. Ele não vai não. Bom, faz o seguinte. Clica aqui embaixo no botão vermelho, ative o sininho para receber as notificações da nossa escola. A boa apresentação pessoal do Frentista vai refletir na imagem que o cliente terá do seu posto. E sinceramente falando, teremos apenas uma única chance de causar uma boa impressão nesse cliente. Por isso, é fundamental ter uma aparência agradável. Oxe, que cara chato. Aqui no meu posto não tem essa frescura de ficar bonitinho? Oxe! Principalmente para você, tchau, que lida diretamente com o público. Afinal de contas, você é a imagem da empresa onde trabalha. Aqui vai algumas dicas para você ter uma boa apresentação pessoal aí no posto. Começando pelo uniforme, que deve estar sempre limpo e bem passado. Assim como os sapatos, que deve estar sempre limpos e bem graxados. Se aí no seu posto é obrigatório o uso do boné e também do crachá, então não se esqueça deles. Pessoal, eu vou falar uma coisa aqui que vai doer um pouquinho. Eu vou falar isso aqui, tá produção? Vamos lá. Olha, procura tomar um banho, passar um desodorante, escovar os dentes. Olha, eu sei que o pessoal que trabalha com você aí no posto não tem esses problemas de trabalhar mal arrumado, né pessoal? Não, nada a ver, irmão. Se isso acontece aí no seu posto, escreve aqui embaixo nos comentários. Como é que tá a aparência do pessoal que trabalha com você no posto? Lembre-se que você é um vendedor aí no posto. Você não vai querer atender o seu cliente parecendo um zumbi, né? A dica agora é para as mulheres. Ô produção, segura aí, segura as emoções aí. Meninas, trabalhem de uma maneira discreta, principalmente em relação à sua maquiagem. Olha, não chega no posto parecendo o patati-patatá. O uso de brincos grandes, anéis, itens extravagantes devem ser evitados. Principalmente com o cabelo solto para não acontecer isso daí, ó. Eu sei, a cena é um pouquinho forte, mas toma muito cuidado, meninas, para isso não acontecer aí na pista. E aí, gostou desse vídeo? Olha, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo no WhatsApp com seus amigos que trabalham com você aí no posto. Manda para todo mundo que trabalha com você aí no posto. Para o gerente, para o caixa, para o trocador de óleo, para todo mundo. É só mandar. E não se esqueça de deixar o seu joinha para ajudar na divulgação do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se fala no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!